Fala galera, beleza? Aqui é o Dinossauro. Bom pessoal, mais um vídeo aí falando sobre as notícias e rumores sobre o Playstation 5, né galera? Fiz um vídeo aí comentando se uma possível volta dos cartuchos, né meu? A galera ficou brava aí, me xingou bastante. Galera, a gente tem que sonhar, né meu? A gente tem que sonhar, meu? Quem sabe, né galera? A Sony volta a fabricar cartuchos e a gente volta a soprar aí os cartuchos, né pessoal? Bom, brincadeira galera, pode ser que seja um novo tipo de cartão SSD, né? Pode ser que seja um novo tipo de armazenamento ou para um novo console, né? A gente não sabe. E hoje galera, eu vim mostrar pra vocês aí um novo design, né? Do Playstation 5, né? Que tá rolando aí, cara. Tá todo mundo comentando, né? Que é oficial, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês o trailer aí, ó. Olha aí. Vazou a versão beta, né? De um protótipo que seria usado para os desenvolvedores, né? É o kit de desenvolvimento. Parecido com esse Steam, galera, ó. Mas tá tendo rumores que é oficial, cara, esse modelo aí, galera. E também tem um outro modelo que eu vou estar mostrando pra vocês, pessoal. E vou falar um pouquinho também sobre o novo controle também, cara. Vocês vão ver, pessoal. Quem é novo aí no canal, galera, já vai deixando seu like. E se inscreva também pra não perder os próximos vídeos, hein? Lembrando, galera, que eu tenho a locadora de videogames. E em breve, no lançamento do Playstation 5, eu vou estar comprando e fazendo unboxing, mostrando pra vocês, hein? Beleza? Olha lá, galera, ó. Playstation 5. Bom, vamos deixar esse trailer pra vocês acompanharem. Galera, que legal. Ele vem totalmente customizado ali, Sony. Tem uns botões enquadrados, X, Tremel, bolinha, né? Aquelas... Aquelas cascas, hein? Olha, galera, tá bonita, hein? É lógico que isso aqui é uma apresentação, né? Tem computação gráfica, né? Mas, olha, ela vai usar um chip AMD, GT ou outro. Olha, pessoal. Uns vão achar feio, outros vão achar bonito, né, meu? Vai muito do gosto, né, galera? Será que dessa vez, né, vamos ver realismo, né? Total nos jogos? Já... Vocês já viram, né, que o PS4, cara, já traz uma resolução muito boa nos jogos, né? Tem pessoas que até confundem com filme, né? Olha lá, galera, o cartucho. Vocês viram lá? Vocês viram, galera? Quem sabe vai ter cartucho também, hein, mano? Pode ser que vai ter Bruin e vai ter cartuchos, hein? Olha lá, pessoal. Olha o novo controle do VR. Talvez vai sair um novo modelo de Playstation VR, galera, o óculos, olha lá. Galera, agora é um novo trailer que saiu. Aqui lá, fazia um tempinho já. Falam que esse aqui pode ser o modelo original mesmo, galera. Ó, dá uma olhada pra vocês verem. Eu achei bem interessante esse... Esse design dele. Eu achei bem interessante esse aqui. E aí galera, parecendo o Precision 1 antigo, né? O clássico. Detalhe galera, vocês estão vendo no controle ali, ó. Vamos voltar aqui pra vocês verem de novo, ó. Que eu tinha comentado com vocês sobre o possível controle aí. E aí Aqui galera, eu tinha comentado com vocês sobre a possível telinha que vai ter no controle. Nessa parte aqui que usa o sensor, ó. Olha lá, galera. Estão comentando, tem vários humores que o controle não vai mudar nada, pessoal. A única coisa que vai mudar é nessa parte aqui, ó. Ele vai ter uma telinha, galera, ó. Que talvez mostre algumas informações sobre o jogo, né? Sobre até alguma coisa assim. Por exemplo, alguns dados de salves, né, meu? E talvez até dê pra jogar alguns jogos também, galera. Não se sabe ainda qual que vai ser a ideia da Sony, né, meu? Então é isso aí, galera, ó. O controle como que vai ser, meu? Tomara que não mude mesmo, pessoal. Eu acho ele bem confortável, né? Esse controle, esse padrão de controle do PS4, cara. Tomara que não mude muita coisa, né, pessoal? Que mudar, se mudar, mude pra melhor. A única coisa, o defeito que eu acho, meu? A bateria acaba muito rápido, galera. Às vezes é 8, 10 horas de jogo. A bateria acaba, mude, entendeu? A bateria consome muito rápido, cara. E visto a do PS3, que a gente chegava a jogar a 2, a 3 dias direto aí, né? Pra poder pôr pra carregar, cara. Não sei se essa luz também, né, pessoal? Que pode ser que faça o controle consumir mais, né, meu? Mas imagine, galera. Se for ter essa telinha aí mesmo no controle, cara. Não sei não se vai diminuir, né? A bateria, se ela vai ser mais durável que o antigo, né, meu? Porque se tiver essa telinha aí também vai consumir uma boa quantidade de bateria, hein? Vamos ver o que vai acontecer, né, pessoal? Você vê que até os smartphones aí também não duram muito as baterias, né, meu? Então é isso aí, galera. Vamos lá. Ó, pessoal, o gráfico deu uns jogos, né? Esse é o gráfico de novo, sei lá. É o cara que tá apresentando. E aí, galera, qual que vocês gostaram mais? Comenta aí, pessoal, qual modelo vocês gostaram mais? O primeiro que parece uma letra, um V de 5, assim, né, romano? Ou esse modelo, pessoal, que parece aí um, sei lá, um descovoador, cara? Eu, particularmente, eu gostei mais do primeiro modelo, né, meu? Que parece o kit de desenvolvimento, mas esse aí também tá bonito, pessoal. Lembrando, galera, que esses vídeos aí pode ser fake, pode ser original, ninguém sabe, galera. Tá aí na internet, né, mano? E eu resolvi fazer esse vídeo mostrando pra vocês, pessoal, como que vai ser o design dos consoles, né, PlayStation 5 e o controle também, pessoal. Aqui há rumores que usará telinha, né? Em vez do sensor aqui, ela vai ter uma telinha, cara. Telinha programável, né? Então é isso aí, galera, vocês curtiram o vídeo aí, façam seu comentário, pessoal. O que vocês acharam aí, se vocês gostaram do design, se vocês acham que é fake, né? E o que vocês acham do novo controle do PlayStation 4? Tem que mudar? Vocês acham que tem que manter o padrão tradicional mesmo? Ou tem que inovar? Beleza, galera? Quem tá passando por aqui pela primeira vez, deixa seu like, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal, galera. Tamo junto. Falou, até a próxima. Abraços e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.